Hora de mostrar um problema no bairro Cidade de Deus, aqui em Teixeira de Freitas. A escuridão tem incomodado os moradores, como a gente vai ver na reportagem. Joga no ar! Quando escurece, seu Valdívio, morador do bairro Cidade de Deus, em Teixeira de Freitas, não sai mais de casa. A noite aqui é perigosa, é muito escuro. E além disso, de vez em quando, pega a gente aí nessa estrada, nessa labirinha aí, sempre pega. E o seu costuma circular por aqui à noite? Não, à noite de noite eu estou em casa, não sai de jeito nenhum. As ruas do bairro têm iluminação, mas o acesso até a entrada do Cidade de Deus é feito na escuridão, deixando os moradores com muito medo. Você arrisca passar aqui tarde da noite? Eu não. Muito escuro e muito perigoso. A gente passa aqui, variamente aí, correndo risco. Vizem quando a gente chega aqui, tem pessoa aí usando aquilo que não presta, né? Muito perigoso demais da conta. No local existem postes, mas as lâmpadas nunca foram colocadas. Segundo o secretário de infraestrutura do município, o problema está na rede de alta tensão, que precisa ser mudada pela Coelba. Existem sim os postes, só que passam a rede de alta tensão e foi colocado transformador de baixa tensão próximo às unidades habitacionais. Então a gente pretende que a Coelba faça essa implementação da rede de baixa tensão para a gente poder ligar as lâmpadas de cada poste. Ao momento que a Coelba fizer essa intervenção, a gente vai de imediato fazer a iluminação daquele trecho, que realmente é muito escuro e precisa de imediato a iluminação daquela via. Bandidos, eles têm aproveitado a oportunidade da escuridão, têm fechado a estrada com pedra, para quando a pessoa descer com a bicicleta, cair, né? E eles pegarem o que a pessoa tem, entendeu? Então a gente desce com cuidado, entendeu? E está difícil, entendeu? Eu acho assim, entendeu? Não tem um programa aí que diz luz para todos? É essa luz para todos que eles querem dizer? Entendeu? Misericórdia, entendeu? Acho que nós somos ser humano. Acho que não, nós somos ser humano, entendeu? Nós não somos, eu acho que nem cachorro, entendeu? Nem cachorro é tratado dessa maneira. Tem total razão moradora aí, né? Dessas cobranças feitas aí, escuridão no bairro, que tem favorecido inclusive aí a ação dos marginais nessa região. A prefeitura foi ouvida aí conforme o secretário Flávio Arruda falou, só que o secretário acabou colocando a culpa aí na Coelba, que ainda precisa tirar, existe a iluminação, a iluminação com energia de alta voltagem e precisa trazer, instalar a energia aí para poder levar até a casa das pessoas e aí sim haver uma parceria entre Coelba e prefeitura. A gente está aguardando, acompanhando esse assunto aí.